Rapaziada, olha essa tática aqui. Ela é muito estranha, não é? 5-2-1-2, o desenho dela é estranho, pra não falar, é feia. Mas, às vezes, as táticas feias é que nos trazem bons frutos. Aprendam essa. Vamos então juntos, já deixa o like e se inscreva no canal. Ó, começamos aqui com o Messi, o Kivara, Mahrez. Vou pegar esse jogador aqui. Não, vou pegar essa. E agora? E agora? Estou indeciso. Mahrez? Não, vou pegar o Barnes. Deixa o Barnes e vamos pro ataque já diretaço. Será que a tática vai me trollar? Só porque eu falei isso no início. Será? Será? Vamos descobrir, porque o ataque aqui tá triste. O capitão também foi. Sadik. Confia nele, confia. Opa, aí a gente tem aqui o Okafor. Não é a melhor opção, mas também não é ruim, né? Já é ok. E vamos ver o que vai vir de meio campo ofensivo. Okoxa, Rajifoden, Kaká, né? Pô, brasileiro, Kaká é bom. Por enquanto, o draft está decepcionando, hein? A tática feia não tá trazendo boas coisas. Muito pelo contrário, tá trazendo péssimas coisas. Tá horrível. Ah, meu Deus. Vamos lá, Belly Golzinho. Agora, pra zaga, então. Ou não, pra esse... O Vasquez. O Vasquez é o primeiro que eu falo assim, bom jogador, tá? Jogador forte, bruto. Mais um zagueiro. Olha. O Ben Dias Totti. Direto do túnel do tempo. Os Totti lançaram, né? Muito tempo atrás. E agora, o lateral direito, temos o Frimpongu. Que não me agrada, porque ele tem uma cartinha 97 e outra 99. Mas, também não posso arriscar muito. Então, vamos com ele. Já no gol. Que beleza. Que beleza. Mano, se não aparecer um goleiro agora, bom a gente tá lascado. Cobel, Cobel. Show de bola. Então, a gente partiu agora pro banco de reserva. Ó, o Ala já apareceu aqui pra dar uma salvada, mas também não foi aquela coisa, tá? Também não foi aquela coisa. Hum... Maldini... Opa! Cara, se eu falar pra vocês que o Walker é mais apelão com o Maldini. Talvez o Maldini é um dos melhores zagueiros da história. Mas esse Walker é apelão demais. E aí, a gente arruma a zaga. A zaga está pronta. Claro, o Maldini pode voltar e eu vou escolher se ele voltar. Parece que a Tática tá querendo mostrar que ela tem potencial, né? Tem potencial. Zidane 98. Seguimos. Aqui foi péssimo, tá? Eu vou pegar aqui esse carinha aqui mesmo. A gente precisa melhorar o nosso ataque. Agora começou a vir só bosta. Esse Messi padrão já veio três vezes. Não queremos esse Messi aí. Traz o Messi bom. Olha, será? Eu não vou pegar o Cruyff, não. Eu vou acreditar ainda que vai vir um atacante melhor, tá? Qualquer coisa, eu boto o Kaká no ataque. A gente deixa o Zico aqui de meio campo ofensivo. Porque Cruyff, pô, tem 98. Sempre aparece. Mano... Ó, fala dele. Fala dele. Esse Hernandes já veio no canal uma vez e mostrou o que é diferente. E aí eu vou deixar o Zico. Opa, pera aí. Fiz tudo errado agora aqui. O Zico de meio campo central. Ninguém marca nesse time, tá? Três meio campos extremamente ofensivos. O Zidane até, né? Um pouquinho mais defensivo, mas também não é aquela coisa. Já melhorou um pouco o Messi aqui, mas ainda não é o Messi que eu quero. E agora? Rashford. Mano... Duas cartinhas. E aí vai, desembucha coisa boa pra gente. Tamo precisando. Wirtz, 96. Bom, bom jogador. E agora quem perde a vaga de novo é o Zico. Última carta. Será que vem alguma coisa muito boa? Deu Piero. Deu Piero. Então o Deu Piero vai lá pra frente. A gente faz isso aqui. Ou o Kaká perde a vez. E aí? Vamos deixar assim por enquanto? O Kaká foi pro banco. Coitado. Não esperava essa do Kaká, né? Pois é. Ok, ficou bom, hein? Ficou bom. A gente vai pro jogo assim. Agora, talvez eu deixe o Deu Piero de meio campo ofensivo. Ele tem mais finalização, menos ritmo. Tem mais passe e mais condução. Então acho que vou deixar o Ocaforo lá pra puxar na velocidade e deixar o Deu Piero mais pensante aqui. E assim a gente vai. No fim, deu um bom time. A gente já tem o máximo de entrosamento. Então eu vou pegar esse carequinha porque tem cara de gente boa, né? Carequinha, gente boa. E aqui tem um resumo, rapaziada. Zidane dentro daquele sorriso maravilhoso. Deu Piero ali comemorando. E o Walker sério focado porque ele é o melhor zagueiro do jogo. Junto com o Carlos Alberto Futes. É isso. Começou. Boa bola. O Hernandes soltando o pé. O Alisson mostrando ali, né? Que tá atento. Descantei. Zidane na bola. O Hernandes é bom na cabeça. Salve em cima da linha. Achando que o gol de desempate tinha saído agora. Ó o Hernandes. O Itz. Ó o Itz. Aí, o Alisson já tá salvando muito ele, mano. Mas muito. Ó o Itz. Ah, o Itz. Zidane na qualidade. Ela voltou pra gente. Hernandes agora, Hernandes. Ah, eu driblei sem necessidade. O cara tinha parado, mano. O cara tava todo perdido na marcação. Ele parou com o gol. Era só eu correr reto. E a gente continua na pressãozinha. Boa. Boa. Ah, e na hora do passe de novo. Meu Deus, que pressão nossa. Que isso? Ele tá por um fio de tomar o gol, mano. Boa. Trabalhando tudo isso aí. O time vai chegando, deu o piero. Agora foi. Trabalhando a bola de pé e pé. Golaço. Cara, ele pediu desistência. Que isso? Vou embora. Olha ali o meio campo desse cara, mano. Que isso? Vou tomar, hein. Vou tomar, não. Que isso, mano. É uma puxadinha ali. Já vi que o cara vai ser bom, hein. Não entortou. Colocou a bola bem. Tô passando meio todo mundo ali. Aí meu goleiro pega. Isso. Vai embora. Vai embora. Vai ganhando o campo. Ficou a bola. Ai, tentei o drible e errei. Ficou a bola. O Cafor. Ah, o Cafor. Zero intimidade pra driblar, hein. Tá maluco, mano. Foi jogada. O Cafor. Agora foi. Agora acabou minha boca, né. Mostrou qualidade. 1x0. Boa bola. O Cafor. Levou. Olha, nossa. Tem o Hernandes aqui que é brabo na cabeça. Passou um pouquinho dele. Ia, ia. Hernandes. Vamos. Dois. Uma falha ali coletiva na zaga dele. É aquele gol que você joga e você, mano, pensa três vezes se desiste ou não. Ou então joga o controle na parede, infelizmente, né. Ah, mano. Vai. Você botou na frente, bota o corpo pra ganhar. Tava com o corpo inteiro na frente, mano. Perdeu essa bola de besteira aqui, ó. Olha o que que deu, ó. Boa. O Zidane foi mestre agora. Hernandes. Hernandes. Golaço. 3. 3x0. Bola tomada dentro da área. Aí o Vasquez, zagueiro, mostra qualidade ali. Que isso. Aí o Cafor. Bota na frente. O Cafor. Simples e fácil. Futebol é simples e fácil às vezes. 4x0. Olha o Zidane como tá jogando o futebol, mano. Olha o passo errado. Pênalti. 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 Vai ser expulso ainda, mano. Ele deu o pênalti. O juiz não expulsou, não? Ô, louco. O que o juiz ajudou agora não tá escrito. Aí a gente faz o gol. Mais um. Mais umzinho. Mais umzinho. Bugou o placar, tá? 5x0. Olha o placar lá, bugado. Luiz Hernandes recebe. Ô, Irtis. Que bola. Hernandes. Bota na frente. Domina. Que golaço, cara. Que golaço do Hernandes. Luiz Hernandes é bravo. Essa cartinha é outra cartinha bem diferente nesse jogo. Eles desperdiçam a posse. A galera pede o chute. Mantenha a posse. Procure espaço. Hum, golaço. O cara girou bem pra cima de mim ali. Aceitei, né? Mas vamos lá. Tá 6x1. Mas que isso, Zaga? Toda adiantada. Caraca. Boa, meu goleiro. O time deu uma dormida, hein? Pegou a vantagem 6x0. Entrou no intervalo. Voltou no intervalo agora dormindo. E o cara veio girando que nem um peão, mano. Ela gira pra um lado e pro outro. Começou a girar bem. Vai, cobeu, é tua. Boa. Boa. Arrancada linda. 7x1. Deixou o goleiro perdido. Mas muito perdidinho. O cara lendário de 7x1, né? A gente já vai de novo. Mais um. 8x1. O Hernandes vai fazendo o nome dele. Vai fazendo o gol de tudo quanto é jeito. Toma até um cafezinho ali. Tá de boa o Luiz Hernandes. Cuidado, 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 cobeu. O Cafor vai botar na frente. Ele tem velocidade, tá? Ele tem velocidade. Ih, saiu o goleiro. Tudo errado. Fechou o canto errado. Deu espaço. O Cafor foi lá e fez 9x1. Tá feia a coisa. Agora vem ele de novo. Pires. Foi no fundo. Aí entreguei a bola pra ele fazer mais um golzinho. Vamos ver se ele vai fazer. 9x2. Não é desde presente agora, né? Desde presente. Tô com pena dele. Tô com peninha dele. Deixa ele fazer mais um golzinho, né? Mas, cara, ele não desiste, tá? Guerreiro, velho. Ele não ataca tão mal, não. O problema dele é a defesa. Ele sabe brigar legal. Gira de um lado pro outro. Ó. Como ele gira bem. O problema dele é que ele não defende nada. Tinha que tocar mais a bola também. De novo. É pra expulsar. Agora vamos ver se o Júlio vai expulsar mesmo. Expulsou? Expulsou. Ó, deu o Piero. Ah. O Cafor. O Cafor de novo, vem. Ah, adiantei demais. Trimpong. Tentei brincar, perdi. Final de jogo 9x2. Poderia ter sido até um placar maior, mano. Poderia ter sido, sei lá, uns 12, 13. Porque eu brinquei muito no final. E foi um verdadeiro show. Foi um absurdo, tá? E nota 10 do Hernandes, que jogou muita bola. Mais um draft pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até mais.